Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal! Hoje tem jogo do Botafogo, o Glorioso é o meu grande amor Te amo fogo, te amo fogo, te amo fogo Fogo, fogo, fogo Hoje tem jogo do Botafogo, meu nosso Glorioso Vai jogar hoje contra o Atlético Mineiro Faremos uma live pré-jogo, começará 7h50, 7h40 Então ative, daqui a pouco eu vou deixar a live já programada A gente vai ter aqui o Iverson do Tu Estrela Me Conduz E vai ser um papo bem legal para fazer esse aquecimento Vocês já até sabem que sempre tem live antes do jogo Para a gente tirar um pouquinho da ansiedade E hoje não vai ser diferente E contra o Flamengo vai ser uma live super especial Então você que não é inscrito no canal Se inscreva e não deixe para depois Vou falar num vídeo depois desse Sobre essas situações dos salários atrasados Então quem não for inscrito Se inscreve aí no canal Porque a gente vai ter muito conteúdo do Botafogo hoje Botafogo e Atlético Mineiro Diego, o que você acha desse jogo? O que você acha do Botafogo enfrentar o líder do campeonato? Gente, eu vi o Atlético jogar Vi o Atlético jogar contra o Ceará Não é um time vencível Não é Tem um estilo de jogo Tem um estilo de jogo Mas é um time que se o Botafogo jogar bem Jogar com vontade Procurar o gol Tem como ganhar E eu vou dizer porquê O ataque do Atlético Mineiro é Keno, Savarino e Marrone Pra mim não me assusta O Keno já foi um grande jogador no Palmeiras A gente sabe do potencial que ele tem Mas não vem jogando muito bem no Atlético Mineiro O Marrone que estava no Vasco Está em boa fase Mas a gente sabe que se tiver uma marcação bem ali em cima dele Ele não é aquele jogador diferenciado Na minha humilde opinião E o Savarino é um jogador que está compondo bem o elenco que o Sampaoli quer Beleza E o Johan Jair Ele deve vir com a zaga com o Heber E com o Agora me esqueci o nome do argentino É um zagueiro também que Não é também Oh, que zagueirão É um time bem treinado E é o que eu falo Hoje o futebol brasileiro Não tem treinadores Comparado com o futebol europeu Ou como eu falo futebol europeu Também inclua aqui a Argentina É... 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 O futebol brasileiro precisa se atualizar Precisa de que? Intensidade de jogo Você vê esses times que estão aí hoje em destaque Tem intensidade de jogo O Botafogo não tem É um time parado É um time que não tem movimentação É um time pragmático Então isso daí Acaba que fica fácil Desses times que tem dinâmica de jogo Jogar contra um time assim Que fica totalmente parado Deixa o cara trabalhar livre No meio de campo Então ele chega como quer Então esse time do Atlético Mineiro Marca pressão Lá Marca pressão lá E também tenta sair jogando E às vezes nem seguir Sair jogando Se atrapalha Aconteceu muito no jogo aqui Contra o time da Lagoa Eles entregaram muitas bolas E isso é um fator que o Botafogo Se marcar bem Tem condições de vencer Se o Botafogo jogar uma partida Taticamente melhor Tem condições de vencer E saber procurar o gol E criar as chances de gol O Botafogo hoje não está sabendo Hoje o Botafogo tem um desfalque do Vitor Luiz Um grande desfalque Deve entrar ali o Danilo Barcelos E o Guilherme Santos vazia na ponta Ou o Guilherme Santos na lateral direita E o Luiz Fernando como titular Há essa possibilidade Ele gosta muito do futebol do Luiz Fernando É difícil, né? Porque você olhar Danilo Barcelos e Guilherme Santos É meio um filme de terror Mesmo sabendo que o Guilherme Santos Vem jogando bem Mas na função dele de lateral Ele não estava bem Ele achou uma nova função Talvez o Paulo Tuoli vai botar o Danilo Barcelos Que ainda não mostrou o que veio Não mostrou Tem a situação da bola parada Ele bate falta Mas ainda não Ainda não fez valer a sua contratação Então é isso O Botafogo tem esse desfalque importantíssimo Do Vitor Luiz Que chega a ser até gritante Como você vê o Vitor Luiz E depois vê um jogador ali Guilherme Santos e Guilherme Santos Você vê que existe uma diferença Mas eu estou confiante Acho que o Botafogo tem um jogo Que dá para ganhar Basta entender Que quer ganhar esse jogo A gente trouxe aqui Falou aqui muito com o Rafael Da Loucos Ele que falou sobre vários bastidores Ali do clube Não dá para o Paulo Autori empatar Querer empatar Ah, vamos empatar com o líder do campeonato Não dá Agora é a hora de vencer Você teve a oportunidade de ganhar Quanto o Fortaleza Não ganhou? Agora os três pontos É necessário Então o Botafogo vem Com um time Que no meu ponto de vista Dá para ganhar do Atlético E vou ser realista para você E dá para ganhar bem Dá para ganhar bem O time do Atlético é um time bom? É Tem uma situação de jogo interessante? Tem Mas também tem seus defeitos E muitos defeitos O Atlético ele dá muito espaço Para o time adversário jogar E o Botafogo vai ter que saber explorar Eu vou estar Eu vou estar lá conectado E muito confiante O jogo vai passar na Globo Ou no Premier A gente vai fazer o aquecimento hoje Vai começar 8 horas A gente vai até 9h20 9h25 Então a gente vai falar Sobre muito o Botafogo Muita escalação Que ainda tem essas dúvidas Pode ter alguma surpresa De última hora Então o Botafogo Vem com um time Que eu vejo Mesmo com um desfalque Do Vitor Luiz Como muito forte Para enfrentar o Atlético Mineiro Então é isso Hoje Botafogo E Atlético Mineiro 9h30 da noite Rede Globo Ou Premier Não se esqueça Ativem o lembrete Daqui a pouco Eu vou programar a live Vai começar 8 horas 7h50 A gente ainda está decidindo o horário Mas a gente daqui a pouco Vai deixar o lembrete ali Para vocês Participar da live E a gente também Daqui a pouco No próximo vídeo A gente vai falar Sobre Sobre salários atrasados Montenegro quer ficar dando data Então a gente vai falar A gente vai bater Porque na verdade É Não se dá data Não se dá data Porque se você dá data A pessoa faz um compromisso ali Mas não vou entrar nesse assunto Quero agradecer A gente está crescendo muito no canal A gente vai ter novidade Durante essa semana E domingo No jogo contra o Flamengo A gente vai fazer uma transmissão Super especial Então conto com a audiência de vocês Vocês que chegaram até aqui Não é inscrito Não tem como Deixar Para trás Então Vem aqui Inscreva-se E faça parte do canal de fogo Quem quiser acompanhar um pouco mais Do meu trabalho Nas redes sociais DiegoLeonardo.Gonsalves Instagram DiegoLeonardo.Gonsalves Facebook DiegoLeonardo Oficial Twitter Muito obrigado A audiência está Pensando no bem Do Botafogo E os dirigentes Eu já não sei Eu já não posso Botar minha mão no fogo Então Daqui a pouco A gente vai ter um vídeo Falando sobre Sobre a situação Dos salários Conto com a audiência de vocês Muito obrigado Qualquer novidade Do nosso glorioso A gente volta Volta que é assim Saiu a notícia A gente já solta Para vocês Muito obrigado E até o próximo vídeo Uma ótima quarta-feira Vamos fogão Tamo junto E até o próximo vídeo Um beijo Um abraço Valeu galera Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo E aí